O triângulo amoroso entre Diana, Charles e Camilla, foi uma das maiores histórias de traição da monarquia britânica. Mas não podemos negar que o amor deles resistiu ao teste do tempo. Eles se conheceram quando Camilla tinha 24 anos e Charles 22, e hoje, mais de 50 anos depois, ocupam juntos o trono da Inglaterra. Não sem muitas idas e vindas, traições e reviravoltas. Charles e Camilla se conheceram no verão de 1970, em uma partida de polo no Windsor Great Park. Imediatamente se encantaram um pelo outro e não se desgrudaram mais. Eles viveram essa paixão intensamente. Até 1971, quando os deveres reais de Charles entraram no caminho do casal pela primeira vez. Charles viajou por oito meses, servindo a Marinha Real, e quando voltou, Camilla já estava noiva de Andrew Parker Bowles, com quem se casou em 1973. Andrew e Camilla se conheceram e tiveram um breve relacionamento em 1965 e depois perderam contato. Mas depois das complicações e da distância que separaram Charles e Camilla, ela buscou conforto nos braços de Andrew. Uma curiosidade é que, antes de reencontrar Camilla, Andrew namorou a princesa Annie, irmã de Charles. E Andrew e Annie mantém a amizade até hoje. Na década seguinte, Andrew e Camilla tiveram dois filhos, Tom e Laura. E Charles teve outros relacionamentos, inclusive com Sarah, irmã mais velha de Diana. Há boatos que durante esse tempo, Charles e Camilla nunca deixaram de se relacionar e mantiveram seus encontros em segredo. Em 1980, mesmo estando casada com Andrew, Camilla foi a acompanhante oficial de Charles em uma viagem para reconhecer a independência do país africano Zimbábue. Porém, nessa época, Charles já estava namorando Diana e casou-se com ela em 1981, em uma cerimônia que mobilizou o mundo todo e que, supostamente, contou com a presença de Camilla. Em 1993 foram vazadas conversas íntimas de Charles e Camilla, que comprovaram que o casal nunca havia se separado. As traições somadas ao assédio da mídia culminaram na separação dos dois casais, entre 1995 e 1996. O escândalo ficou conhecido como Camilla Ditt. Porém, mesmo ambos estando separados, isso não significava que eles poderiam ficar juntos. Todo o escândalo envolvendo Charles e Camilla havia tornado ela uma personagem detestada pelo povo britânico. Principalmente com a popularidade de Diana perante o povo, que superava até mesmo a de Charles. Nos meses seguintes à separação Diana deu entrevistas falando sobre a traição e sobre seu tempo na família real, o que só fez aumentar ainda mais sua popularidade mundial. A situação não estava nada boa para o casal. E tudo iria ficar muito mais complicado em 1997, após o acidente que tirou a vida de Diana e mobilizou o mundo todo em luto. Antes de conhecermos a parte final dessa história, se você assistiu até aqui e quer ver mais vídeos como esse, considere deixar um like e se inscrever no canal, porque saber que vocês estão gostando nos motiva muito a continuar. Voltando à história. Mesmo com sua imagem ainda muito prejudicada devido à traição e às mensagens vazadas, e após anos de segredos e mentiras, Charles decidiu viver seu amor com Camilla de uma vez por todas. Em 1998, assumiu publicamente o relacionamento dos dois, quando disse em uma entrevista que Camilla já havia encontrado o príncipe William pessoalmente pela primeira vez. No ano seguinte, eles foram fotografados juntos pela primeira vez saindo da festa de aniversário da irmã de Camilla. Inicialmente a rainha desaprovava o relacionamento e até se recusou a participar do aniversário de 50 anos de Charles, porque Camilla estaria lá. Mas percebendo que o filho não iria voltar atrás, aos poucos ela aceitou Camilla na família. Mas somente em 2000 Camilla e Elizabeth se conheceram pessoalmente. A rainha aceitou um convite para um evento, sabendo que Camilla estaria presente, e isso foi interpretado como uma aprovação de sua parte. Camilla dependia da aprovação oficial da rainha para poder participar oficialmente de eventos reais, como acompanhante de Charles. Em 2003 o casal foi morar junto em uma das propriedades da família real, a Clarence House. E em 2005, 35 anos depois de se conhecerem, eles se casam e Camilla passa a carregar o título de duquesa da Cornualha. Desde então o casal tem vivido a vida que sempre sonharam, juntos, cumprindo suas obrigações reais e sem grandes problemas. Em 2022, após a partida da rainha Elizabeth, Charles se tornou rei e Camilla se tornou rainha consorte da Inglaterra. Uma curiosidade inesperada é que a família de Camilla já tinha uma ligação antiga com a família real, já que a bisavó de Camilla, Alice Queppel, foi amante do rei Eduardo VII, no século XIX. Alice e Eduardo se conheceram antes de Eduardo ser coroado rei, e o relacionamento perdurou até a morte do rei, em 1910. Alguns podem discordar da maneira que Charles e Camilla se comportaram, mas uma coisa é certa, o amor deles e a vontade de ficarem juntos sobreviveu aos mais diversos obstáculos, inclusive o mais cruel deles, o tempo. O que você acha desse casal? Conta nos comentários! Claro que esse foi apenas um breve resumo de uma história cheia de escândalos e reviravoltas. Para ver mais histórias extraordinárias da vida real, deixe um like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!